Já, já vai começar o vídeo das previsões. Tem muita coisa legal que eu vou contar nesse vídeo, você não pode perder. Mas antes eu queria lembrar você do seguinte, acabei de lançar um estudo astrológico baseado no seu mapa astral. Quando a gente nasce, a gente nasce num dia, num mês, num ano, num local, num horário específico. Isso cria o nosso mapa natal. Vou pegar aqui pra você ver esse mapa. Essa mandala, ela diz muito sobre quem a gente é. Aqui estão registrados todas as coisas importantes que a gente precisa saber sobre o nosso destino, vida amorosa, vida profissional e a nossa personalidade. Então eu vou mandar pra você, que tem vontade de conhecer mais sobre o seu mapa astral, um áudio pelo WhatsApp, contando pra você tudo sobre o seu signo solar, sobre o seu ascendente, sobre a sua lua. Bacana, né? Coisas que você vai saber que vão mudar a sua vida. E sempre que você quiser, você vai poder ouvir. Então entra no meu site, andreamantovani.com.br e peça o seu. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do André Mantovani TV, nosso vídeo de previsões da semana. Já tô aqui com o baralho cigano pra tirar uma carta pra cada signo e entender como a nossa semana será. Então seja bem-vindo e vamos começar. Eu vou tirar as três cartas primeiras para os signos de fogo. Então a gente tem Ares, Leão e Sagitário. Arianos, olha só a carta dos livros. Essa é uma carta que fala da necessidade de avaliação, necessidade de pensar, refletir, analisar. Essa é uma carta que também mostra um momento bastante significativo pra você não ficar se mostrando demais ou falando demais das suas coisas para os outros. Já que a carta dos livros também traz uma necessidade de reserva. A carta dos livros também fala que este é um momento importante pra papéis, documentações, assinatura de contratos. Então o que eu percebo? Que é uma semana de mais observação, de mais estudos, de mais estratégia. E não é uma semana boa para realizações no mundo prático-objetivo. Então como é que fica a sua semana, Ares? Na parte profissional, pode ser uma semana pra você pensar em como melhorar os seus conhecimentos e ampliar os seus horizontes. Fazendo um curso, buscando um aperfeiçoamento, lendo um livro, buscando conselhos com pessoas mais sábias. E não esquecer de ficar quietinho dentro do ambiente de trabalho com aquelas pessoas que talvez não sejam tão leais ou tão confiáveis. Na parte financeira, pode ser uma semana de contratos, mas qualquer negociação tem que ser muito bem analisada. Se você tem vontade de comprar, vender, investir seu dinheiro, vá com calma. Analise. Esse é o momento de não agir com o coração, e sim com a razão. Na parte amorosa, pede pra você, Ares, um pouco mais de análise. Cuidado com as atitudes impulsivas, cuidado pra não ficar racionalizando demais o seu relacionamento ou os seus sentimentos. Mas, de todo modo, é uma carta que fala de observação, de espera e de se resguardar. Tá bom, Ares? Vamos pra Leão? Temos aqui a carta do Cão. Essa aqui é uma carta que fala de amizades. É uma carta que também traz associações positivas. Bons amigos ajudando você. Tá bom, Leão? Então, essa é uma semana até pra você fortalecer alguns laços, buscar aí os amigos de verdade, trazê-los pra sua vida de alguma maneira, ser um bom amigo. Sabemos que Leão é o signo da lealdade. Então, essa pode ser uma semana pra você fortalecer laços, você buscar aí grupos de pessoas, ou até mesmo algum amigo importante pra você, que possa te dar conselhos e te direcionar. Carta do Cão fala que não é um momento pra você fazer nada sozinho, Leão. Então, é hora de você buscar apoio, buscar ajuda e também oferecer isso pras pessoas. Usar o seu coração generoso pra que isso aconteça. Na parte profissional, muito boa essa carta, porque ela traz a possibilidade de uma ajuda inesperada dentro do ambiente de trabalho. Se você tá em busca de uma oportunidade, de uma melhora dentro da sua profissão, essa também é uma carta que fala de alguém chegando e ajudando você, abrindo uma porta ou mostrando algum caminho. Na parte financeira, momento bom para associações, contratos, compra e venda, uma fase boa também pra ajudar algum amigo que esteja precisando, ou receber ajuda de um amigo também. E na parte amorosa, eu vejo que você precisa colocar um pouco mais de amizade na relação que você já tem. E se você tá solteiro, pode ser que dentro do seu círculo de amigos surja uma oportunidade de você encontrar uma parceira ou um parceiro. Leão, essa é a carta da lealdade. Então, existe lealdade no trabalho, existe lealdade no campo de relacionamento amoroso e também existe lealdade de você com seus objetivos e propósitos também, tá? Boa sorte aí pra leão. Sagitário, semana de segurança, estabilidade e progresso. Essa é a carta da âncora, que fala de melhora material, de equilíbrio. Fala também de segurança e estabilidade, progresso e realização. Carta da âncora fala pra você buscar situações seguras e, ao mesmo tempo, buscar por estabilidade. Não é um momento pra arriscar, nem um momento pra fazer mudança, Sagitário. É um momento pra ir devagar, aos poucos, passo a passo, porque vai ter muita coisa boa pelo caminho pra você. Pode acreditar nisso. No trabalho, pode esperar por uma fase de mais estabilidade, onde você vai se sentir também mais seguro, tendo prosperidade. E no campo financeiro, também, uma semana muito legal, porque a âncora traz a prosperidade financeira, traz a melhora material, traz a realização de alguns sonhos. Então, siga em frente, Sagitário, porque essa é uma semana boa pra você. E no amor, você vai se sentir também mais seguro, mais estável nas suas relações. E poderão surgir oportunidades para aqueles que estão solteiros, solteiros, aliás, de se firmar numa relação, de buscar aí uma segurança e de encontrar essa segurança ao lado de um parceiro. Acho que as cartas que saíram para o signo de fogo são muito boas, essas cartas, porque a gente olha aqui pra Ares, a carta dos livros, momento de ponderação, observação, estudos e sabedoria. Depois, a gente tem Leão com a carta do cão, falando de boas amizades, de bons relacionamentos, de auxílio, de ajuda e pessoas sinceras no seu caminho, Leão. E, Sagitário, a gente tem a âncora, trazendo estabilidade, segurança, melhora material e prosperidade também. Agora, nós vamos falar com os signos de terra. E os signos de terra, a gente tem aqui, touro, virgem e capricórnio. Vamos ver o que sai para os taurinos? Olha só, temos aqui a carta da cegonha, uma carta que fala de novidades a caminho, de notícias, de boas notícias, inclusive. E a carta da cegonha também traz aqui a possibilidade de surpresas agradáveis. Coisas importantes vindo na sua vida, touro. Aquela notícia, aquela resolução, aquele convite, aquilo que você está esperando vai surgir. E isso vai trazer um momento de sorte, de alegria, de mais paz para o seu caminho. No campo profissional, você pode receber uma oportunidade, você pode receber uma notícia ou você pode até ter novos voos e encontrar horizontes muito legais para você. No campo financeiro, novidades também com melhora. Essas novidades são boas e positivas. Então, se você está aí passando por algum perrengue, algum problema, pode ter certeza que vai vir melhora para você. E no campo amoroso, para os taurinos que desejam a maternidade, constituir família, pode ser uma semana de boas notícias nesse sentido. Agora, se você, de repente, está solteiro, procurando alguém, pode ser uma semana também de surpresas com alguém chegando de uma maneira inesperada na sua vida. E olha, essa é uma carta que sempre traz uma mensagem de boa sorte, de libertação, nos ajuda a olhar os horizontes que ainda a gente não descobriu. Então, touro, aproveite, porque esta é uma semana boa, uma semana positiva para você. Tá certo? Virgem. Antes de falar com os virginianos, e eu me incluo nessa, vocês sabem disso, eu quero agradecer todas as mensagens que eu recebi na última semana. Mensagens de carinho, de abraço, de energia positiva, por conta do meu aniversário. Não consegui responder a todos, porque é muita gente. Mas eu quero agradecer você, que deixou aqui no YouTube, principalmente, a sua mensagem, o seu carinho, o seu abraço, ou quem me acompanha nas redes sociais também. Tá bom? Que isso seja devolvido em bênçãos, alegrias e amores na vida de vocês. Tá bom? Carta da casa para os virginianos. Estrutura, estabilidade e segurança. Essa é uma carta que fala muito do ambiente, do lar, de onde a gente mora, do nosso trabalho. E a casa fala de um momento de segurança, de estrutura, de construção. A estabilidade que você deseja, Virgem, vai chegar na sua vida. Esse é o momento de arrumar a casa, organizar as coisas, ser prático, objetivo, claro. Coisas que virginiano, geralmente, consegue fazer. A carta da casa no trabalho, fala que esta é uma semana de muita atenção para resolver os problemas cotidianos. E você vai sentir um período de mais segurança no ambiente de trabalho, ou se você busca uma oportunidade, ela vai acontecer essa semana também, viu, Virgem? Fique atento. Você pode ter notícias legais de trabalho. No campo das finanças, eu sempre penso que a carta da casa pode ser a oportunidade da casa própria, do investimento de um imóvel, de melhorar as suas finanças, de organizar melhor os seus gastos, os seus ganhos. Então, tenha certeza, você vai ter uma semana de muito trabalho, mas também de muitos ganhos. Ao mesmo tempo, essa é uma carta que fala de segurança e estabilidade para a parte afetiva. Quem está só pode encontrar alguém, inclusive, para casar. E quem já é namorado ou está casado, é uma semana de bastante assunto ligado às coisas de casa, de família, do que você pode construir com outro. Então, Virgem, uma semana bem bacana para a gente. Vamos aguardar. Capricórnio, carta da foice. Transformação, mudança. Uma transformação que depende muito de você, que vai depender muito da sua boa vontade, do seu carinho com você mesmo, com a sua dedicação, que é sempre muito constante. Mas você precisa mudar algo, tá bom, Capricórnio? Mudar algo dentro de você, em volta de você, cortar aquilo que não serve mais, jogar fora aquilo que não faz parte do seu caminho. E a carta da foice diz que uma transformação, por mais dolorosa que seja, vai ser importante para você encontrar o melhor caminho. O que eu vejo, Capricórnio, é que muitas vezes a gente precisa cortar algo para se reinventar, para transformar alguma coisa positiva na nossa vida. Aquilo que não está tão bom, a gente muda e traz alguma coisa melhor. Então, essa é uma semana de transição, de transformação, colocar alguns pontos finais e, ao mesmo tempo, mudar aquilo que ainda dá para ser mudado. No campo profissional, uma semana de mudança de hábitos dentro do ambiente de trabalho ou da maneira como você vê a sua vida profissional. Alguns cortes, algumas limpezas precisam acontecer dentro e fora de você. Não vai esquecer disso. Nas finanças, cuidado. Não é hora de investir, é hora de poupar e rever os gastos, a maneira como você tem usado o seu dinheiro. E na parte amorosa, Capricórnio, talvez esse seja o momento de você colocar fim a algumas situações, mudar coisas que estão no seu alcance e não fique esperando pelas mudanças do outro. As mudanças são sempre nossas. O outro só vai mudar se definitivamente for bom para ele e ele quiser. Como que ficou aqui o elemento terra para todos os signos? Então, a gente tem touro com a carta da cegonha, novidades, surpresas, notícias agradáveis. Então, uma semana de boa sorte para o taurino, de movimento. Virgem, carta da casa, falando de estabilidade, segurança e estrutura. E também assuntos ligados a trabalho, a rotina, a casa, a família, estarão aí em pauta para os virginianos. Assim, é uma semana bem interessante para construir, investir, criar estabilidade em algum setor da sua vida. E para os capricornianos, o momento é de transformação, de transição, de fechamento de ciclo em alguns aspectos, para que outros ciclos se abram na vida de todos vocês. Tá bom, Capricórnio? Então, preste atenção e faça as mudanças necessárias. Agora, a gente vai falar com os signos de ar. E aí, a gente tem aqueles três signos que todo mundo já conhece. Gêmeos, Libra e Aquário. Geminianos, vamos ver aqui, a Cigana, semana de mais alegria, de entusiasmo, de felicidade. Essa é uma carta que fala para você prestar atenção nas coisas boas e leves da vida como só você sabe fazer. A Carta da Cigana indica também a possibilidade de você encontrar uma mulher poderosa que pode te ajudar a encontrar respostas pelo caminho. Por outro lado, se a gente pensar de uma maneira mais simbólica e até um pouco mais profunda do Baralho Cigano, talvez esse seja um momento de você trazer essas características femininas para a sua vida. Intuição, alegria, acolhimento, olhar para o campo emocional. Isso independente se você é homem ou mulher, mas trazer essas características para ajudar você a vencer os obstáculos. Parte profissional boa, bastante oportunidade chegando, você bastante intuitivo para poder criar, para poder resolver problemas, para poder lidar com as questões do trabalho. Nas finanças, eu vejo essa carta trazendo um poder, trazendo uma energia positiva para investimentos. Sempre pensar nas figuras femininas. Figuras femininas do trabalho, figuras femininas que você possa fazer algum tipo de negociação. E também no campo amoroso é uma carta que fala de leveza, de poder, de autoestima. Tudo isso vai estar com você, gêmeos. Então, uma semana onde você pode alegrar seu coração e exteriorizar essa alegria para que a vida também traga boas energias para você. Certo? Agora, a gente vai falar com Libra. E Libra chega com a carta da chave. Soluções, bons caminhos, boas oportunidades. Esta é uma carta que fala de solução para as preocupações, solução para os problemas. Eu sempre penso que a carta da chave é um tesouro que a gente encontra no meio do caminho. Mas, para essa chave funcionar vai depender muito do que você escolher, de como você vai agir, da sabedoria que você vai ter que colocar em prática. Então, essa é uma carta que fala de abertura de caminhos, que fala de novas portas também se abrindo e surgindo para você e você encontrando positividade pela vida. A carta da chave diz que esta é uma semana de soluções, de novas perspectivas e aquilo que mais te preocupa pode ir embora. Então, fique atento às pequenas e às grandes oportunidades do caminho. No campo profissional, semana de oportunidade, semana onde você pode encontrar uma proposta boa de trabalho, onde você pode encontrar solução para um problema profissional. E no campo das finanças, você vai ter a solução também para os problemas financeiros. A carta da chave pode trazer prosperidade, pode trazer também novos rumos e oportunidades que se abrem sem que você espere. Tá bom, Libra? No amor, a chave está nas suas mãos. Quer alguém? Vai encontrar. Não quer? Fechou o coração? Assim vai permanecer. Então, é você que decide o que você quer fazer com essa chave. Abrir a porta do coração ou trancá-la. Então, esse é um momento para você aproveitar essa oportunidade da vida e abrir o seu coração para o amor, porque muita coisa boa pode acontecer para você, Libra. Aquário. Olha só, Aquarianos, as pedras. Pequenas dificuldades pelo caminho, pequenas pedras nas quais você vai ter que usar para o seu crescimento. Esse não é um momento de paralisar, não é um momento de voltar para trás, é um momento de seguir em frente e de usar sua força interior para tirar esses obstáculos do caminho. As pedras também falam que essa dificuldade fazem, essas dificuldades fazem parte do seu crescimento, da sua evolução espiritual, da sua consciência. A carta das pedras traz para você uma semana um pouco mais difícil, aquário, mas você tem condições e terá, inclusive, possibilidades de vencer, de criar uma ponte para o seu sucesso. No trabalho, você pode encontrar algumas dificuldades, sim, todas elas superáveis, então não desanime. Você vai ficar um pouquinho aborrecido, mas não desanime. E no campo financeiro, não é um bom momento para você tentar ter lucro, ter dinheiro ou multiplicar o seu dinheiro. Eu ficaria um pouquinho mais recluso e evitaria fazer qualquer tipo de investimento essa semana. E na parte amorosa, hora de enfrentar aqueles probleminhas que a gente não gosta. Probleminhas do cotidiano, dificuldades interiores, coisas do seu emocional e a gente sabe que aquário não gosta muito de lidar com as questões emocionais, mas você tem condições para isso, tá, aquário? Como é que ficaram os signos de ar, né? Agora a gente faz aquele balanço final. Então, a gente tem aqui gêmeos com a carta da cigana, momento de mais intuição, de criatividade, de alegria de viver, de entusiasmo. Depois a gente tem libra com a carta da chave. Essa é uma carta de abertura de caminhos, de prosperidade, de felicidade, mas também fala da capacidade de você escolher para abrir ou para trancar uma porta. E depois a gente termina com o aquário, com a carta das pedras, que fala das dificuldades temporárias, que as pedras são pequenas e que você tem condições de aprender muito e crescer muito com essas dificuldades aparentes na sua vida. Aquário, boa sorte para vocês. Agora a gente vai para a reta final do zodíaco, elemento água. E aí quem são os signos do elemento água? A gente tem câncer, escorpião e peixes. Cancerianos, vamos lá, a torre. Deixa o orgulho de lado. Isso não é bom para ninguém. Então essa é uma carta que pede mais humildade, pede um olhar mais profundo para a espiritualidade, para buscar a sua fé, buscar a sua paz interior, independente de religião. Essa é uma carta que também promete estudos, meditação, um maior recolhimento. Então pode ser uma semana mais solitária, onde você não vai ficar muito envolvida com os outros ou se ocupando dos problemas dos outros. O grande cuidado dessa carta é a gente não ficar paralisado ou trancado dentro de uma bolha, dentro de um mundo que a gente cria e que nada nem ninguém ultrapassa. O que essa carta aconselha é assim, se retire do mundo, mas não se perca no seu mundo interior. Então é o momento de você buscar um direcionamento espiritual para melhorar a sua vida, uma semana importante para os estudos, para novos conhecimentos, para adquirir coisas para a sua vida, coisas que o dinheiro não compra. E principalmente cuidado com o orgulho, com a inflexibilidade, com a rigidez, que isso também não é bom, né? câncer. Na parte profissional, observação. Pode ser uma semana que você vai ter que esperar para resolver algumas coisas. No campo financeiro, não é hora de investir, é hora de cautela. Guardar. Aliás, guarde mais e poupe mais. E na parte amorosa, pode ser um momento de mais solidão, onde você, se você tem um relacionamento, você pode ficar até um pouco mais distante, um pouco mais frio. Mas não é uma carta que se volta para o outro. É uma carta que pede para a gente se voltar para dentro. Tá bom? Boa sorte para os cancerianos. Escorpião. A carta. notícias, insights, novidades. Essa é uma carta que traz para a gente sempre algum tipo de revelação, algum tipo de notícia, algum tipo de insight mesmo, de sonho, aqueles pequenos sinais que são tão valiosos, que nos levam para caminhos tão importantes da nossa vida. Escorpião, boa comunicação, você vai receber notícias de algo interessante da sua vida profissional, da sua vida financeira, da sua vida amorosa. Você pode receber também um convite de maneira inesperada, ou você pode receber uma notícia, alguma coisa que chega até você e que ajuda você a entender as coisas do seu caminho, as suas relações. A carta, no campo profissional, pode falar, sim, de uma proposta, de alguém te procurando para comunicar algo importante. E na parte financeira, se você está esperando a resposta de alguma negociação, a resposta de algo que você queira investir, essa é uma semana que você vai receber notícias disso. O que a gente não pode deixar de lado é que essas notícias podem ser físicas, alguém te mandando um WhatsApp, um e-mail, te ligando, mas também podem ser notícias subliminares. Então, uma intuição, um insight, um sonho, alguma coisa nesse sentido. No amor, notícias aí para você que está esperando alguma boa notícia no campo amoroso. Ah, estou solteiro, queria encontrar alguém. A notícia pode ser essa, você pode encontrar alguém. Ah, eu estou casado, estou namorando, mas minha relação não está boa. Então, alguma notícia vai chegar para mudar tudo isso. Certo? E agora, para a gente finalizar, o Zodíaco, peixes, com uma carta linda, que é a carta do coração. Semana promete trazer os assuntos do coração para que você possa avaliar, para que você possa ficar perto desses assuntos, para que você possa resolvê-los. O coração é a morada da nossa alma, é onde a gente guarda os sentimentos mais nobres e onde a gente guarda os sentimentos mais profundos. É um terreno fértil. Tudo que você coloca ali cresce. Amor, gratidão, felicidade, mas, infelizmente, também cresce o rancor, o ódio, a raiva, a mágoa. Então, o que você está plantando aí dentro do seu coração, peixes? Esse é um momento bom para você reavaliar. Essa é uma carta que pede atenção para a família, pede atenção para os relacionamentos, pede atenção para o campo emocional. Siga seu coração. Esse é o melhor caminho para você encontrar as respostas e as soluções que você vem buscando. Peixes, no campo profissional, é uma hora de você ouvir mais o seu coração, colocar mais amor no que você faz, colocar mais intensidade naquilo que você deseja. No campo financeiro, não é uma semana boa para isso. Você vai agir com o coração com o dinheiro? Não dá. Aí pode trazer algum tipo de problema. E no campo amoroso, essa é a carta que fala dos assuntos do coração. Então, você pode ter certeza que o namoro, a paquera, o flerte, o compromisso com alguém estará em pauta para você essa semana. Vamos ver como é que ficou aqui os nossos signos de água. Então, olha só, a gente tem câncer com a carta da torre, essa é uma carta de mais recolhimento, cuidado com o orgulho, se volte mais para a espiritualidade e não entenda a solidão como um castigo e sim como um momento do seu autoconhecimento. Depois a gente tem escorpião com a carta, notícias, novidades, surpresas, convites, insights e intuições para você também, o que pode tornar a sua semana muito reveladora. E para os piscianos, o coração, que é uma carta que fala da necessidade de você ouvir seu coração, da necessidade de você ouvir aquilo que é precioso para você e cuidar do seu jardim interior. O coração é um jardim. Então, é uma semana para o pisciano mergulhar fundo nas emoções. espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. Se você gostou, comenta o que você gostou de ter ouvido aqui no vídeo. Conta para mim algo importante desse vídeo que está fazendo toda a diferença para você. Não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho. Não deixe de me seguir nas redes sociais também. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E fico muito agradecido pela sua audiência, pelo seu carinho e pela sua participação aqui no André Mantovani TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau.